Era 5 de julho de 2013, uma rádio de Boston chamada de Kiss 108FM fez um concurso chamado de Você é o Maior Fã da Taylor Swift? traduzido do título em inglês original. A proposta deste concurso é dar chance para uma fã de conhecer a cantora. Quem ganhasse iria receber um ticket para um show da Taylor, onde eles iriam poder conhecer ela e tirar fotos. Basicamente, as pessoas tinham que escrever um texto de 137 caracteres, descrevendo por que eles deveriam ser considerados o Maior Fã da Taylor. Depois eram criados perfis para cada candidato que as pessoas poderiam votar. Votar. Votação. Eu não sei se vocês sabem, mas votação na internet não funciona. Qualquer um pode juntar uma galera só para votar em uma pessoa específica. As famosas raids. Sem falar nos bots. E é, foi exatamente isso que aconteceu. Literalmente só 10 dias depois, um anão fez um post no Funchan, pedindo para as pessoas votarem um amigo gordo esquisito de 39 anos dele, chamado de Charles E, para ganhar o concurso e destruir os sonhos das garotinhas que queriam conhecer a Taylor. E claro, também encherá o cabelo da cantora. De acordo com o post, o Charles já estava em 25º lugar com a ajuda de alguns amigos. Mas ele precisava de mais ajuda para chegar em primeiro lugar e ganhar o concurso. No texto de 37 caracteres, ele escreveu, em inglês. Depois do post, a galera do 4chan simpatizou com o objetivo de destruir o sonho de meninas de 14 anos e foram raidar o concurso votando no cara. E eles conseguiram. Com a ajuda de alguns botes, mas conseguiram. E estava tudo perfeito. Não tinha nenhuma forma de alguém ultrapassar o Charles em votos. Então, realmente ele iria conhecer a Taylor. Até que cancelaram a competição por ela ter sido comprometida. Alguns FDP foram no e-mail da rádio e denunciaram o que a galera do 4chan estava fazendo. E o esquema de bot. Acabando com as chances do pobre Charles de conhecer a cantora. Após isso, fizeram uma petição para fazer justiça. Porém, infelizmente ele nunca pôde conhecer a Taylor. Mas mesmo assim, no Twitter ele disse que estava orgulhoso de toda a raid. Mesmo que ele não tenha ganhado o concurso. Um acontecimento realmente muito foda. Mas que infelizmente deu errado. E eu achei esse caso bem parecido com o outro. Que aconteceu aqui no Brasil. E bem antes desse. Com a maior diferença sendo... Que deu certo. E vou chamar um amigo meu. O Joé V... De Alma. Brotem no canal dele depois. Pra contar essa história comigo. Pois ele é totalmente ligado a tudo isso. Fazendo parte da comunidade que moldou todo esse acontecimento. O lendário VT. Rapaziada, quem fala com você é de Jamada CDD. Então, essa aqui é a história do Speed. O cheat poster dos anos 2000 que foi longe demais. Tudo aconteceu em um programa da MTV chamado de Beija Sapo. Apresentado pela Daniela Sicarelli. Que durou de 10 de março de 2005 até dezembro de 2007. E a ideia do programa é meio esquisita. Tem um participante denominado de princesa. Que tinha que escolher, dentre três outros pretendentes, uma pessoa pra dar beijo na boca no final do programa. E tudo pode parecer um processo bem simples. Mas, na verdade, tem muitas etapas e fases envolvidas. Temos a visita ao quarto do pretendente. Onde era mostrado roupas, móveis e suas coisas em geral. Um questionário que deve ser respondido. Tem até uma serenata. O momento onde o participante fazia e cantava uma paródia de uma música para conquistar a princesa. E, bom, tem muito mais coisa nesse programa do que isso. Mas é irrelevante citar isso agora. O que importa mesmo é que, em uma edição desse programa, em meados de 2007, tivemos um participante chamado de Speed. Mas quem é Speed, exatamente? Rapaziada, o Speed era o usuário do Vale Tudo da UOL, rapaziada. Que era uma sessão no falecido Fora UOL Jogos. Foi criado lá em 2002, né? Que, basicamente, tem a mesma proposta lá do Birrando, do 4chan, tá ligado? Que iria surgir só um ano depois, lá em 2003. Você pode criar um tópico pra falar o que tu quisesse. E o VT, ou o privado internet, como era mais conhecido, né? Era considerado um dos maiores Fora da América Latina, meu irmão. E um dos grandes berços do cheatpost brasileiro, rapaziada. Ele registrou lá em 28 de outubro de 2004, né? E a gente quase não tem resquício aí dos posts dele, né? Pô, também é um foro lá dos anos 2000, meu irmão. E ele era conhecido por fazer um exposto meio irônico, entendeu? Uma coisa meio nonsense, né? Ele ficava fazendo um cheatpost no fórum, junto com os membros. E o grande admin punch que Deus o tenha, né? Que eram muito chegada nele, cara. E o cara até tem um tal de Choros lá na assinatura, meu irmão. Que é bem próximo àquele sistema lá do Choraz, que a molecada usa hoje em dia, entendeu? Só que era lá dormir e ser, né, meu filho? O cara era bem carismático, tá ligado? Então, imagina um cara claramente nerdola que veio de um puta ambiente cheatposter da internet com o VT, que já era um lugar de muito compartilhamento de humor irreverente, nonsense e mais edgy, mesmo naquela época, pegando uma mina ao vivo na televisão. Bom, foi exatamente isso que aconteceu. Ele conseguiu entrar no programa com mais dois outros participantes, o Fabri e o Small. Todos competindo pela princesa Polly. E meus amigos, o Speed conseguiu fazer provavelmente um dos mais memoráveis beija-sapos de todos os tempos. Aí, né, a edição começa o questionário, né, cara? E a Sicarelli pergunta lá o Speed como que ele trabalha, né, o que ele faz, né, da vida. Aí o cara vai lá e responde toda a sinceridade que ele é vagabundo, mano. Meu pai me xinga todo dia de vagabundo, mas continua vagabundo. Mas ele diz que ainda quer fazer faculdade e os carambas, só que ele não sabe o que é da vida, né, mano? Preciso fazer uma faculdade. De quê? Sei lá. Ele é bem decidido. Aí a Sicarelli também pergunta o porquê do nome Speed, né, e qual a origem desse apelido, né? Aí ele vai lá e responde que veio do BT, né, como a gente já falou antes, né, o tal fórum, né? Ele não dá uma explicação muito detalhada do origem, tá ligado? Mas eu vou te dizer, Speed é o negócio lá de uma conexão antiga de internet que tinha, tá ligado? E no programa o cara também fala que é fã do Roberto Carlos, meu parceiro. Que como vocês podem ver nessa print aí, né, do fórum, né, a foto dele lá no fórum era do Roberto Carlos lá de óculos, meu irmão. Aí a Sicarelli pede pra ele cantar uma música do rei, né? Quando eu estou aqui, eu sinto esse momento lindo. Mas pra infelicidade lá do Speed, né, cara? A Polly não gostava de Roberto Carlos, meu parceiro. Complicado, né, menor? Não gosta do rei? Não é possível. Continuando o questionário, a Sicarelli faz perguntas mais bobas pro Speed. Tipo, se você fosse um bicho, qual você seria? Ele respondeu que seria um macaco. Ou também, se você fosse uma fruta, qual você seria? Respondendo que seria uma uva. Só que aí, a Sicarelli perguntou. Se você fosse um artista, qual você seria? Então, o Speed responde com a referência ao meme, é uma cilada, Bino? E bom, agora que a gente conheceu um pouco do participante com o questionário, a Sicarelli mostra para a Princesa Polly o belo sorriso do Speed, no qual ela valia dizendo que gostou. Não mostrou muita empolgação, né? E para finalizar depois o sorriso, a gente vê um pouco da bunda do Speed. E para a sorte do mesmo, a Princesa Polly não gosta de homens bundudos. Eu não gosto de homens muito bundudos, não. Homem muito bundudos, não. Muito bem. Agora no programa, vai começar um intervalo, e a Polly precisa escolher alguém para bater um papo. E, incrivelmente, ela escolhe o Speed. Eu vou de Speed, vai. A gente nem precisou de uma votação ainda, e a Princesa já está se apaixonando pelo nosso sapo VT Tudo. Na conversa, o Speed conta que é um cara que não sai muito de casa. Fica jogando videogame e só sai quando é com os amigos. É um estilo meu, jogar Xbox 360. Mas a Polly não fica muito contente com o estilo dele, de ser vagabundo que joga videogame o dia inteiro. Então, o Speed convida ela para ir ver um show do Roberto Carlos. Porém, ela não aceita por não gostar do mesmo. Gosto de Roberto Carlos? Não gosto de Roberto Carlos. Ah, não, não. Logo, o Speed chama ela para ir ver o show do Edson e Hudson. E aí sim, ela aceita. Gostaria de ir comigo? Ah, eu gosto. Depois, o nosso sapo pergunta para ela para onde ela gosta de ir. E a Princesa responde que gosta de ir para a balada e o barzinho. E o Speed finaliza representando todo o VT, mandando um Alok May no meio do programa. A Alok May. A Alok May é tipo a gira antiga do VT, que é para ser uma corrupção do Oloco Meu do Falção. E o cara ainda manda isso em rede nacional. Porém, mesmo assim, depois do intervalo, a Princesa Polly disse que ainda não gosta do fato do Speed jogar o videogame o dia inteiro. Eu gostei. Eu só não gostei que ele falou que joga videogame. Mas suavam, né, cara? Agora a Princesa vai poder dar uma analisada lá no quarto do Speed, que será apresentado pelo seu amigo Claudio, né? Que o maluco não ajudou muito na situação, não, né? Porra, e aí, Speed? Achei um negócio de depilar aqui, meu. De cera, meu. De depilar. O que você anda depilando? Minha bunda? Porque agora a Polly vai poder ver a roupa, né? E também o estilo em geral do Speed, meu irmão. Que tem até a fotinha lá do Chum, do Cavaleiro Zodíaco, no quarto, meu parceiro. As ideias. Aí depois dela dar uma olhada lá no quarto, né? Ela vai e diz, pô, tô organizadinha, né? Só que parece quarto de criança, né? É de criancinha, né? De criancinha o quarto dele? Por quê? Ah, o Cavaleiro Zodíaco, os bichinhos. Aí o Speed vai lá e respõe na maracutaia, filho. O Chum é o cara. Depois aparece a madrasta, interpretada pela atriz Marrê Machado, que dá diversos elogios ao Speed. Mas logo se arrepende quando a Sicarele lembra da bunda depilada do mesmo. Ai, depilando a bunda. E agora a situação do Speed se complica bastante, visto que a Sicarele faz questão de levar o papo inteiro pra bunda depilada dele, que não ajuda nem um pouco na situação, deixando todo mundo desconfortável. E agora está lisinha pra poliar na passar a mão. E bom, agora vem provavelmente a melhor parte do programa, meu parceiro, que é a serenata. Aí como você espera, né? O maluco começa a cantar a música do Roberto e cala pra amada, né? Aí surge esse bagulho aí, filho. Olha só. E após a madrasta expulsar o Speed do castelo, acabando com a cantoria, a Polly infelizmente disse que o nosso sapo não canta muito bem. Ele não canta muito bem, não. Não, 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 não. Ele não canta muito bem. E é, meus amigos. Parece que a princesa não está muito contente com o Speed. O cara é nerdola, tem pôster do Chum no quarto, gosta de Roberto Carlos, não estuda, não trabalha. Joga videogame o dia inteiro e, principalmente, tem a bunda lisinha. Parece que o nosso Speed não tem chance nenhuma com a Polly, mas é exatamente aí onde entra o VT. Lembra que eu falei no início do vídeo que eu achei essa história bem parecida com o concurso da Taylor Swift? Então, a galera do VT raidou o site da MTV Brasil só pra votar no lendário Speed, vencendo com 87% dos votos, obliterando e dizimando completamente a competição. E o melhor é que, na época, ninguém desconfiou de nada. Ninguém questionou a quantidade absurdamente desproporcional de votos em comparação aos outros participantes. Então, dessa vez, realmente deu certo. Só que, por mais que a galera do VT fez o Speed ganhar a votação, né, pra tristeza do Speed, a princesa apoia no que ficar com ele não, entendeu? Princesa, começa liberando um pra galera, não tem jeito de você ficar com todos. Eu vou liberar o Speed. Então, foi uma sacanagem com ele, né? Porém, isso não quer dizer que o nosso Nerradola não beijou ninguém, não, tá? No beija-salto tem a menininha do palco que fica com umas sobras lá da princesa, né? Então, essa novinha aí se ofereceu pra pelo menos dar um cilinho no moleque, né? Mas o Speed foi com tudo, mano. E caraca, beijo mó tosco, menor. Mas, pelo menos, o cara se deu bem, né? Depois de ver o rosto, né, a princesa disse até que o Speed era um cara bonitinho, né? Mano, não se arrependeu de ter liberado o moleque, né? E no final ela ficou com o Fabrinho mesmo, tá ligado? Aí, depois do programa, rapaziada, o VT foi à festa com a participação do Speed, meu irmão. E o cara foi provavelmente o participante mais famoso do beija-sapo, menor. E, cara, esse evento foi tão grande que foi comentado não só dentro do Vale Tudo, né? Mas também por outros fóruns na época, tá ligado? O Speed virou uma celebridade dentro do VT mais do que era antes, menor. E depois de um tempo até comemoraram o aniversário dele no mega encontro do VT, meu irmão. Todo mundo se juntou, cara. E geral fez muita M lá, cara. Meu Deus do céu. Inventaram até a teoria da conspiração de que o Speed perdeu o bebe no programa. Coisa que, sinceramente, eu não duvido não, tá ligado? Mas ainda assim não tem como saber, tá ligado, menor? Após tudo isso, o programa beija-sapo acabou no final de 2007. E também, com o tempo, o Speed foi cada vez mais parando de postar no fórum Vale Tudo. A partir do final de 2009 e 2010. E é bem estranho um cara tão prestigiado pela galera como esse sumir assim. Porém, o VT estava passando por diversas mudanças de layout nessa época. E vários users, além dele, estavam saindo de lá. Infelizmente, hoje quase não tem nenhum resquício dele na internet. Mas pode relaxar. O Speed não morreu. Ele ainda tem o Instagram e Facebook. E tá com a vida boa viajando pelo mundo. Tendo memórias como um dos cheat posters mais peculiares da net. Conseguindo fazer um grupo de cheat posters se infiltrar e ironizar um programa inteiro. E isso em pleno anos 2000. Ah, e Djalma, obrigado por participar do vídeo. Depois vão lá no canal dele. Tem mais vídeo desse estilo brotando lá em breve. E tamo junto aí. Acho que qualquer coisa tô aí, beleza? Então, pessoal, depois brota aí no meu canal, beleza? Esse canal aqui é meio secreto. Ele é meio antiguinho. Pouca gente conhece, entendeu? Então brota lá. E é, meus amigos. O que aprendemos hoje? Não façam enquetes na internet. Porque alguém pode raidar ela. E um nerdola pode perder o BV dele. Deixa o like, adeus.